Vou começar a aventura. Eu tô na Lombard Street, acabei de sair do hotel. Olha, de verdade, se você não tem um carro, você se ferra. Eu sou turista, então fazer isso fica fácil, porque é só uma vez ou outra. Mas todo dia tem que ter muita perna. Olha só esse monte de bondinho atrás de mim, que legal. E essa é uma das coisas que eu mais gosto aqui de São Francisco. Essa possibilidade de você andar e você ver esses bondinhos. Também, se não for esses bondinhos, você tá perdido. Porque subir ladeira aqui não é fácil, não é brincadeira. Não é pra qualquer um, não. Ah, uma coisa também que você vai ver muito é a gente ir alugando bicicleta. Porque é um meio de transporte super barato e faz bem pras pernas. Subir principalmente essa ladeirada toda. Eu já tô morto. Eu tô andando por aqui, acho que mais ou menos uma hora e meia. Eu tô destruído. Tô acabado. Enfim, dá vontade de até desistir. Eu tô chegando agora num dos pontos mais famosos aqui de São Francisco, que fica na Lombard Street. Que é aquela ruazinha que tem um vai e vem, que na verdade é conhecida como uma rua das flores. Como a gente tá no inverno, não tem flores. Mas você com certeza quando vê, vai reconhecer. Cheguei. Então eu vou mostrar pra vocês esse ponto aqui, ó. Bom, a melhor forma de mostrar isso é assim. Eu tenho certeza que você conhece essa vista de alguns filmes de Hollywood. E o carro pra descer tem que fazer zigue-zague. E do lado oposto, você acaba vendo... E todo mundo para aqui pra conhecer essa área porque é fenomenal. Mas apesar de ser inverno, a gente sobe tanta ladeira que no final das contas você acaba ficando tão esgotado e com tanto calor que eu acho que eu vou acabar pelado, viu? E no caminho, claro que eu acabei encontrando um simpático casal de brasileiros. O que vocês estão achando aqui? Ai, estamos adorando. Menos a comida, como sempre. Comida não é boa? Não. Horrorosa. E o que vocês já viram aqui? Eu já vivo tudo. Tudo? O chão salito, alcatraz. E o que você achou de alcatraz? Vale a pena? Vale a pena. Vale a pena ver. Mas é um pouco de energia negativa, né? Isso aí é bom para os jovens verem como é. Prestar atenção, né? Isso é muito bom. Prestar atenção. Agora, eu vou falar o lado negativo do Brasil. Tem palmeirense. Não é? E tem santo paulino fotografando também. É, mas isso é lado bom. Gente, obrigado. E lá fui eu andar mais um pouco. Nossa, tá muito sol. Olha como é perto. Lá na frente, você consegue ver o presídio de alcatraz. É muito perto da cidade. Eu estou andando agora numa rua chamada Taylor Street. Ela é bastante famosa porque muitos filmes usam essa rua como locação. Para falar a verdade, não sei porquê. Então, tem muita coisa para mostrar aqui. O mais interessante é mostrar o charme dessa cidade. E eu acabei vendo coisas que nem havia planejado. A gente está perto do Forte Maison. O que é legal é que daqui você consegue ver alcatraz. Que, aliás, alcatraz em espanhol significa pelicano. Atrás de mim, tem o Palácio das Artes de São Francisco. Monumental. Gente, olha só a beleza desse lugar. Você tem a sensação que você está na Grécia. Porque é um lugar cercado por essas colunas gigantescas. E é tudo muito grandioso, tudo muito lindo. Impressionante, não é? Fantástico. E com um lago mais bonito ainda. Isso é, com certeza, uma volta no tempo. Olha, dá para ter uma noção do tamanho disso aqui? Extraordinário, não é? Eu estou encantado com esse lugar. Nunca tinha ouvido falar. E que grata surpresa. Olha a vista daqui. Olha lá. 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 Legenda por Sônia Ruberti